Música Olá, boa noite, o TV Esportes está no ar com tudo sobre o título inédito do Novo Hamburgo, a vitória nos pênaltis sobre o Inter, a festa em Caxias do Sul, no Vale dos Sinos, e até em Porto Alegre teve foguetório, bom, é festa que não acaba mais. E no Leopoldina Juvenil está acontecendo agora a festa de premiação aos melhores do Gauchão 2017. E quem está lá é a Cristiane Matos, nossa apresentadora aqui do TV Esportes. Boa noite, Cris, como é que está a festa aí? Me ouve, Cris? Boa noite, Clarissa, boa noite aos nossos convidados aí no estúdio, aos nossos telespectadores. Nós estamos aqui na festa dos melhores do Gauchão 2017, nada mais, nada menos com o melhor técnico do Gauchão, o treinador do Novo Hamburgo, Beto Campos. Beto, primeiramente, boa noite, parabéns por esse reconhecimento, por tância de ganhar um título como esse, não só o título de campeão, mas também o título de melhor técnico. Feliz com esse reconhecimento, né, pela campanha que nós fizemos, todo o trabalho que foi nesse campeonato gaúcho, e a gente coroar ainda com o título e agora receber de melhor técnico. É uma satisfação muito grande para a gente que trabalha muito, né, vem do interior, trabalhando muito forte para a gente conquistar tudo isso. Eu quero saber um pouquinho dos bastidores dessa festa do Novo Hamburgo, que eu sei que entrou madrugada dentro. Como é que foi essa noite? Deu para dormir alguma coisa, Beto? Ou está virado nessa festa e veio agora aqui receber esse prêmio importante? É, já viemos tarde já de Caxias, né, chegamos o nosso torcedor com o estádio cheio, nos esperando, foi até longe, depois ainda a gente acabou indo num restaurante para jantar com todo o grupo, fomos dormir mais tarde, o sono demorou para vir, né, e hoje também já é um dia muito corrido, mas faz parte, faz parte, a gente sabe disso, temos que aproveitar todo esse momento. Eu imagino que seja um cansaço gostoso, né, Beto? Pessoal, eu vou liberar o Beto Campos porque ele tem que ir lá para levantar a taça. Parabéns, Beto, e muito obrigada. Obrigado, grande abraço. O Beto Campos vai lá agora para levantar a taça de campeão gaúcho 2017 com o Novo Hamburgo, ele que venceu também como o melhor técnico da competição. A gente volta com vocês aí no estúdio, em seguidinha a gente mostra mais os bastidores dessa festa. Obrigada, Cris, que conversou agora há pouco com o Beto Campos, e tem muito mais sobre gauchão e a vitória aí do Novo Hamburgo mais do que merecida. E quem está aqui com a gente no estúdio para falar sobre esse assunto com um pouco mais de profundidade é o Tiago Sumon, o jornalista da Rádio Grenal, e também o Gutiérrez Sanches da Rádio Guaíba. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho. Boa noite, Clarissa, Gutiérrez e também a Cris na festa lá. Obrigada pela presença, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora vamos falar do jogo, do título e da festa de um campeão que conquista sua primeira taça com 106 anos de experiência, ou melhor, de existência e também de experiência, né? Parabéns ao Novo Hamburgo. O Anilado começou o primeiro tempo buscando placar. O gol da equipe do Vale dos Sinos veio aos 21 minutos com Hernando. O zagueiro colorado fez contra depois do cruzamento na grande área. No segundo tempo, o Inter voltou mais ofensivo e chegou ao gol de empate aos 3 minutos. Teve bate e rebate na área e Rodrigo Dourado empurrou a bola para as redes. Nas cobranças de pênalti, D'Alessandro e Vitor Cuesta acertaram o travessão. O goleiro Matheus, um dos destaques do campeonato, defendeu a cobrança de Nico Lopes. O gol do título veio dos pés do zagueiro Pablo. Final nas cobranças de pênalti, 3x1 para o Noia. Novo Hamburgo campeão gaúcho de 2017. Depois do título, a delegação do Noia foi recebida com muita festa no estádio do Vale. Por volta das 11 horas da noite, eles saíram em um trio elétrico pelas ruas do centro da cidade de Novo Hamburgo. Baita festa do pessoal do Novo Hamburgo, hein? Parabéns ao Clube do Vale do Sino. 106 anos de história, muito bem coroada agora com esse título. Apesar de não haver vencedor nos 180 minutos do jogo, que dá para dizer que a vitória do Noia foi merecida, né pessoal? O que vocês, qual é a avaliação que o Thiago faz e, olha, melhor, que o Thiago e o Gutiérrez fazem da vitória do Noia? Olha, Clarissa, eu vejo, a gente pode separar, né, a vitória do Novo Hamburgo em si com as derrotas. Porque as pessoas ficam falando que o Inter e o Grêmio perderam para o Novo Hamburgo. Eu acho que primeiro a gente tem que exaltar o que o Novo Hamburgo fez. Desde o início, desde que quando o campeonato começou, era uma outra fase, já fazia uma campanha praticamente irretocável. Não perdeu, e olha que foram seis confrontos, três contra o Grêmio, três contra o Inter. Não perdeu em nenhuma hipótese, nenhum jogo para essas equipes. E aí fica uma certeza de que a campanha do Novo Hamburgo, ela é indiscutível. Claro que daí tem uma outra análise, que é o que Grêmio e Inter fizeram nessa competição. Mas o Novo Hamburgo, Beto Campos, os jogadores, a diretoria, a gente está falando da festa do gauchão, né, dos melhores. Praticamente unanimidade entre todos, a maioria dos escolhidos, podemos dizer assim, pelo que a gente conversa, são integrantes do Novo Hamburgo. É indiscutível, é histórico e mostra que o interior ainda respira, ainda consegue, com organização, com planejamento, fazer bons trabalhos também. E tu, Tiago, o trabalho é o que tu faz? Acima de tudo, Clarissa, é tirar a pecha de zebra do Novo Hamburgo, né. O Novo Hamburgo não foi zebra na competição. Ele foi o líder durante a primeira eliminatória e ele, com supremacia, ele se impôs diante das duas instituições consagradas de futebol. O Internacional era mais zebra do que o Novo Hamburgo porque entrou na sétima colocação, passou mais tempo flertando com o rebaixamento do que tentando se lançar. Se eu pegar o escopo geral de história, é claro que o Grêmio e o Inter estarão sempre em outros patamares. Mas cada campeonato tem uma particularidade e a sua história. E é importante para o Campeonato Gaúcho que, em 2017, o campeão venha do interior. Que é um campeonato que estava perdendo musculatura, que está perdendo força, que está ficando esquálido, que está ficando sem o interesse de público. E que agora retoma a atenção para o Hamburgo de interior. O empresariado vai olhar com outros olhos, não só para o Novo Hamburgo, mas em aportes de clubes do interior. As torcidas locais vão começar a esquentar a possibilidade de se filiarem e, mais uma vez, apoiarem instituições do interior. E a dupla Grenal consegue, assim, dentro da sua derrota, vamos dizer com uma visão otimista da coisa, fomentar futebol no Rio Grande do Sul. Porque, quando Santa Catarina fez isso e deu celeridade a esse processo com as empresas, nós tínhamos três, quatro equipes de Santa Catarina entre a Série A e B. Viraram cinco, seis. E houve uma máquina de um estado que é muito menor que o nosso e que produz menos futebol. Então, a vitória do Novo Hamburgo, ela não é só importante porque foi a melhor equipe consagrada com o título. Porque o Matamata, às vezes, extrai nisso, né? O Matamata, às vezes, tira a melhor equipe por um lance pontual. Foi a melhor equipe. E não foi deixada. A gente vai voltar a falar em seguidinha mais sobre o Novo Hamburgo e os méritos, a vitória e todo esse trabalho. Inclusive, vamos falar um pouco da gestão também do clube, que é um clube pequeno, com recurso pequeno, que conseguiu esse sobressair. Mas é que a gente está com a Cris ao vivo, lá no Leopoldino Juvenil, com mais informações aí. Quem sabe a gente já tenha até um que já tenha sido vitorioso lá na festa da premiação. Vamos mostrar um pouquinho dos bastidores. Na verdade, o ponto alto da festa vai acontecer daqui a pouquinho, quando o Novo Hamburgo vai subir ao palco para receber a grande taça de campeão gaúcho 2017. Cobrinha, vamos lá para dentro, para mostrar para o pessoal o que está acontecendo aqui no Leopoldino Juvenil, na festa dos melhores do gauchão 2017. Vamos por aqui, para vocês verem o que está acontecendo nessa festa. A gente já teve alguns, na verdade, quase todo o time já foi definido, os melhores do gauchão 2017. O goleiro foi o Matheus, do Novo Hamburgo, o lateral direito, o John Lennon, do Cruzeiro, os zagueiros vencedores, Júlio Santos, do Novo Hamburgo e Pedro Jeromel, do Grêmio, o lateral esquerdo, o Sander, do Cruzeiro, os volantes, Rodrigo Dourado, do Inter e Jardel, do Novo Hamburgo, os meias da Alessandro, do Inter e Preto, do Novo Hamburgo, os atacantes Miller Bolanhos, do Grêmio e Nico Lopes, do Internacional. O técnico, como a gente já falou anteriormente, inclusive com entrevistas do melhor técnico do gauchão, Beto Canvus, o técnico campeão pelo Novo Hamburgo. Teve também o craque do gauchão, que foi o goleiro Matheus, do Novo Hamburgo, recebeu essa segunda premiação, além de melhor goleiro. Nós tivemos também a revelação, já que foi o Sander, do Cruzeiro, e o melhor dirigente, o Juarez Radaeli, o presidente do Novo Hamburgo. Agora o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, está lá em cima no palco, fazendo o seu discurso. Em seguidinha, o Novo Hamburgo vai entrar e vai subir lá em cima no palco, com o melhor do gauchão 2017, o ponto alto da festa, que é quando todos os jogadores vão subir ao palco e vão levantar a taça de campeão gaúcho 2017. Em seguidinha, a gente volta, então, para mostrar essa festa do Novo Hamburgo, que é, com certeza, a maior participação aqui nos melhores do gauchão 2017, no Leopoldina Juvenil. Obrigada, Cris. O que vocês acharam? Eu tenho alguns nomes aqui, eu não consegui prestar atenção em todos, mas temos como goleiro o Matheus, lateral direito o John Lennon, do Cruzeiro de Porto Alegre, zagueiro o Júlio Santos, do Novo Hamburgo, e Pedro Jeromel, do Grêmio, lateral esquerdo, Sander, do Cruzeiro de Porto Alegre, e os volantes Rodrigo Dourado, do Inter, e Jardel, de Novo Hamburgo, e meias da Alessandro e Preto. Foi até onde eu fui, assim. Foi uma surpresa para vocês? Uma só, não sei se o Thiago concorda, mas acho que do Nico Lopes poderia ser o companheiro dele de Inter mesmo, o Brenner. É que o Brenner estava concorrendo na função com o Miller, né? Então era o Brenner ou o Miller. É, tem essas questões também de posição, né? Mas se fossem dois atacantes, para mim seria o Brenner e também o Bolanhos. O Nico Lopes me causou até uma certa estranheza, apesar de, para ele, né, Thiago, ter sido o melhor desempenho dele no Inter, eu não acho que, em relação aos outros, ele deveria ou merecia um prêmio desse tipo. Mas, de resto, é isso aí. Como a gente estava falando antes, é quase uma unanimidade. O Sander do Cruzeiro, que é quem foge um pouco mais do Novo Hamburgo, não se discute muito. E os outros jogadores, a maioria, ou da dupla Grenal, o investimento realmente é bem maior. Sim, não tem como ficar de fora também. E os jogadores do Novo Hamburgo fizeram uma campanha espetacular. O título, ontem, eu até estava falando hoje na rádio, que se tivesse ontem o Novo Hamburgo perdido, não mudaria em nada os elogios que a gente está fazendo ao Novo Hamburgo. Porque teria sido nos pênaltis algo que é do futebol. Mas o que fez o Novo Hamburgo é muito sólido. Então, claro que vai se desmanchar agora, isso é normal no futebol, mas o que fez o Novo Hamburgo foi muito sólido. E os profissionais, o reconhecimento a eles mostra o que fez o Novo Hamburgo. E tu, Tiago, o que tu achou desses nomes apontados? Me chamou a atenção o Nico. Na minha seleção ideal, não jogaria Nico Lopes e Miller Bolanhos. Eu jogaria com o Brenner e com o Bolanhos, embora eu via ali que no separar, o decantar das posições, três indicados e três indicados, eles não juntaram seis indicados para duas posições. Então, ou era Brenner ou Bolanhos. Os dois foram artilheiros da competição com o mesmo número de gols. Acho que o Bolanhos até foi mais importante para o Grêmio chegar à semifinal do que o Brenner foi fundamental para o Inter. Acho que o Rodrigo Dourado e o D'Alessandro equilibraram bem. No Jeromel eu faria alguma reparaçãozinha. Acho que pelo Inter ter ido a final e o Grêmio ter parado, o Vitor Cuesta estava indicado, poderia ter sido o Cuesta. Mas o Jeromel é um jogador de excelência, não tem nada a reparar. Eu colocaria no lugar do Nico o Júlio Santos, o João Paulo, atacante, que estava indicado. É João Paulo, do nome do João Paulo. Botaria ele até com forma de reforçar. E também me chamou a atenção o seguinte, nos revelações do campeonato e nos craques do campeonato tem alguns nomes que não estão na final, não estão selecionados. Então talvez o craque do campeonato não esteja na seleção do campeonato, que é o caso do Juninho, do Novo Hamburgo, a não ser que se escolha o preto e tal. Então ficou por aí. E acho que tem um equilíbrio. Às vezes há uma forçação de barra, isso é natural, para os jogadores da dupla. Exato, porque esse tipo de premiação, às vezes pode ser um pouco tendenciosa. Sei que é complicado falar, porque é um evento importante. Mas isso faz diferença, porque eu acho que não vai agradar todo mundo. Existem escolhas mais democráticas. Isso que o Thiago falou é uma verdade. Te colocar três opções para te escolher naquela posição, te deixa um pouco mais. Eu, por exemplo, escolheria Brenner e Miller Bolans. Mas está de bom tamanho essa premiação, né? Não, acho que ficou bem, acho que ficou bem. Normalmente o campeonato brasileiro a gente às vezes fica porque é mais comercial a coisa. E como é tão raro a gente ver um time de interior faturar o título gaúcho, que o que acontece? Se divide os títulos, as premiações pontuais entre os jogadores da dupla. Um que o outro desponta. O melhor é do campeão. Exato, exato. Hoje não. Nós tivemos aí Cruzeiro, irreparáveis os dois laterais. Se o Cruzeiro chegou até onde chegou, foram graças aos dois laterais em especial, muito bons jogadores. Não, o Cruzeiro com o Sandro e o John Lennon. Mas o Assis fez um belo campeonato, estava indicado. O Léo também pelo Novo Hamburgo. Mas a seleção está bem dividida, né? Tem Novo Hamburgo, tem Grêmio, tem Inter, tem Cruzeiro. Ficou legal. Vamos voltar a falar um pouquinho do Noia, né? Eu acho que ele merece um programa pelo menos 70% dedicado a ele. A gente estava falando um pouco antes da entrada da Cris a respeito desse trabalho de gestão que é feito no clube. Porque a gente sabe que a folha do Novo Hamburgo, se eu não me engano, não chega a 150 mil. 120, parece. É. E um trabalho, não tem dúvida do trabalho do técnico, dos jogadores, mas eu acho que o trabalho, organização no futebol também é uma coisa que faz diferença. Um time com uma folha tão baixa, né? Conseguir vencer uma dupla que, enfim, não tem nem comparação. Eu acho que organização é um ponto. Eu tenho alguns dados aqui que o nosso editor, o Fred, que nos auxilia bastante aqui, me passou até para a gente ver um pouquinho esse trabalho de gestão do Novo Hamburgo que fez a diferença, né? Já falei aqui dos poucos recursos, que é um clube gerido com poucos recursos, mas que está sempre chegando nas cabeças na classificação. Já ganhou uma Copa FGF em 2013 sobre São José. Mudou de estágio de 2006, quando saiu do estágio de Santa Rosa. Então, ele está sempre inovando e melhorando com o pouco que tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa questão, a gente pode até traçar um paralelo um pouco do Novo Hamburgo com a Chapecoense, o modo de gestão. Como é que é feito? São pessoas bem-sucedidas nas suas atividades profissionais, nas suas vidas pessoais, que não têm, podemos dizer assim, um interesse financeiro de tentar alguma vantagem trabalhando num clube e por menor, no caso Novo Hamburgo que seja, vai girar um dinheiro, o futebol é assim. E eles meio que fizeram o que fez a Chapecoense. Um grupo de empresários, pessoas bem-sucedidas, vamos tocar esse projeto, vamos colocar o nosso conhecimento, a nossa experiência fora do futebol, no futebol. E aí vão com a vontade de fazer do orgulho. É mais do que um resultado financeiro, um resultado até mesmo esportivo, porque tudo isso é consequência de um bom trabalho, mas é a questão de ver o orgulho da cidade, porque o Novo Hamburgo leva o nome da cidade, e também o esporte te mostra se tu fez um bom trabalho ou não fizeste um bom trabalho. E no caso do Novo Hamburgo fica evidente a competência de todo mundo que está ali. Tanto que também melhores, até estava conversando com o Thiago, ganhou o Radaeli, que é o presidente, mas tem que fazer também menção honrosa ao Everton Cury, que trabalhou no futebol, outros membros também do futebol. Eu, por exemplo, votei na minha seleção daí da Associação dos Coronistas Esportivos, que também vai ter eleição na quarta-feira, eu votei, por exemplo, o preparador físico do Novo Hamburgo. Claro que talvez, vai olhar o Rafael Dias, vai olhar o mercado, são pessoas de mais renome no Grêmio, no Inter, mas também mostra que tu consegues fazer um bom trabalho sem a mesma estrutura dos outros. Então, eu acho que a questão foi juntar pessoas que o objetivo era vencer. Tanto deixar a gestão do clube boa ou adequada, sem furos, porque a gente vê muito o clube gastando mais do que pode. Exatamente. E também vir o resultado esportivo junto disso. Eu acho que é isso que o Novo Hamburgo deixa de exemplo para todo mundo. Claro, tem outros clubes aqui, no próprio estado, que fazem sucesso e, por talvez não levantar uma taça, a gente às vezes... Mas, tem exemplos. O Brasil de Pelotas saiu de uma situação horrível para hoje estar em uma Série B de Campeonato Brasileiro. Também dão exemplo. Acho que, hoje em dia, por mais que a gente tente... Ah, futebol não é tão moderno, atualizado, como as pessoas julgam hoje. Não, ele realmente, ele ainda tem questões mais de intuição, ainda é um esporte, ainda precisa de algumas coisas imponderáveis. Mas, se não tiver uma gestão séria, não vai andar. Tu pode ter uma gestão séria e não vencer, mas vencer sem uma gestão séria, isso aí, com certeza, vai ser muito mais difícil. Tati, o que tu tem a falar a respeito desse trabalho de gestão do Novo Hamburgo e de que forma isso contribuiu para o sucesso? Fazer futebol é muito mais difícil do que parece, de modo empírico, a gente observar. No Brasil, somos todos especialistas. Nós somos especialistas em segurança pública, em política, em medicina, em economia. Somos todos técnicos. Temos solução para tudo. E futebol, então, não se fala. Em futebol, nós somos os grandes tites, somos os caras que escalam melhor, mas futebol é muito mais complexo. Quando o Gutiérrez fala dessa modernização no futebol, é a profissionalização, é tornar o futebol uma gestão organizacional. Não é fazer do futebol um clube empresa, necessariamente, como alguns clubes dão certo no mundo. Mas é ter a noção do aparato necessário, do aporte econômico, estrutural, social, humano, e com todos esses departamentos necessários. O Novo Hamburgo veio, e o histórico que você trouxe em paralelo para a gente, em 2006 para cá e antes disso, vai dando ao Novo Hamburgo um degrau de cada vez. Então, você vê que o ápice do título é o ápice da consagração, de que em três temporadas tinha o Roger Machado, que depois vira técnico do Grêmio, de que já teve jogadores que abasteceu o Dupla Grenal. E o mais bacana dos nomes citados, eu quero fazer uma referência, acho necessário, que eu ouvi pouco falarem na rádio, a gente até poderia ter explorado mais, é o Cury, que foi muito achincalhado em algum momento por ser colorado, como se isso diminuísse o seu comprometimento institucional com o Novo Hamburgo. E o título está aí para provar que não. Eu acho que a gente tem que separar as coisas do profissional e do passional, porque eu particularmente posso amar uma instituição ou um aglomerado de pessoas, mas eu posso me dedicar profissionalmente a outra. E é o que ele fez. De forma bem racional, ele ajudou a levar o Novo Hamburgo a esse título, traçando um perfil de jogadores, traçando um perfil e meta que passa de dois, três anos. O Novo Hamburgo fez um futebol a longo prazo, como o Tzugutcher. Devagar e sempre, como se fala. Lento, gradual e seguro, que é uma frase que dá medo quando ela for usada, mas hoje eu acho que ela... Espera aí, que eu acabei de ouvir agora que a Cris está querendo entrar, vai entrar com mais informações. A gente volta a falar do Novo Hamburgo, volta a falar de gestão e de alguns jogadores e técnicos que passaram por lá, como o Roger, por exemplo, e que está aí também, campeão. Vamos lá, agora a gente vai ouvir a Cris, que está com os destaques do Campeonato Gaúcho, o goleiro Matheus. Fala, Cris. Tipo isso. Nós estamos aqui com o melhor goleiro do Galchão e também o craque da competição, Matheus. Parabéns por essas duas conquistas. A importância desse reconhecimento para ti, Matheus? Para mim é inimaginável. Eu jamais esperava. A gente focou muito no trabalho para poder fazer um trabalho bem feito. E ao final de tudo isso ainda ser coroado com prêmios individuais, devo muito isso ao coletivo do Novo Hamburgo. Nós temos um grupo muito forte. E quando o grupo é forte, a gente acaba ficando com uma responsabilidade maior para fazer o nosso individual. Acabei sendo feliz e o resultado está aqui. E o futuro já tem alguma coisa em mente e vai continuar no Novo Hamburgo? Está vindo muita proposta, eu imagino, né, Matheus? Eu tenho combinado com o empresário de que somente quando acabasse tudo aqui, né, eu teria uma noção do que estaria acontecendo. Então amanhã eu vou estar sentando com meus representantes e vou ver se por acaso tem alguma coisa. Se houver alguma coisa, vamos estudar com carinho. E se não houver nada, permaneço no Novo Hamburgo muito feliz porque aqui no Novo Hamburgo me proporcionou o melhor momento da minha carreira e eu devo muito isso ao Novo Hamburgo. Matheus, os números do Novo Hamburgo corroboram essa grande campanha e o porquê o Novo Hamburgo levantou a taça, né? O melhor ataque, a melhor defesa, não perdeu dentro de casa, não perdeu para a dupla Grenal. Acho que não tem contestação esse título do Novo Hamburgo. Eu acredito que não, né? Nós chegamos onde chegamos com as próprias pernas, sem depender de resultado paralelo algum. Então é a coroação de um trabalho muito bem feito desde o início, uma pré-temporada muito forte e de uma série de profissionais que às vezes não são lembrados por ninguém, que estão por trás das cortinas fazendo com que o Novo Hamburgo se mantenha em pé e continue a caminhada. Porque é complicado. Futebol no interior todo mundo sabe que é complicado, mas a gente conseguiu superar todo e qualquer obstáculo. e às vezes muita gente falando coisas que a gente não precisava ouvir. Mas que mal sabiam elas que isso é combustível para fazer com que a gente continuasse seguindo cada vez mais forte até chegar no que está acontecendo nesse momento agora aqui. Quero saber um pouquinho dos bastidores. Conseguiu dormir essa noite ou tu está virado já desde a festa? Não, não, não consegui dormir. Eu fui dormir umas 5 e meia da manhã, peguei no sono até as 7. Fiquei acordado vendo e revendo lances, lendo na internet, Novo Hamburgo, campeão gaúcho. E isso ainda não caiu a ficha, sabe? A gente está aqui, está acontecendo tudo isso e a ficha ainda não caiu. Não sei se o restante do pessoal está assim também, mas particularmente a mim, eu acho que isso vai acabar caindo a ficha quando acabar tudo de vez e a gente estiver indo para casa. Então, a gente está muito feliz e a felicidade resume tudo o que está acontecendo até agora. Matheus, você acha que vai mudar um pouco a relação com a comunidade de Novo Hamburgo depois desse título? Acredito que sim, né? Eu vou ter que te liberar agora. A gente vai lá. Parabéns à cidade de Novo Hamburgo, parabéns à Noia. Parabéns, vai lá. Obrigado. Está aí, agora o goleiro Matheus do Novo Hamburgo vai lá para o palco porque é o ponto alto da festa, eles merecem, eles vão lá para levantar essa taça. Campeão gaúcho de 2017, um time do interior, não ganhava um campeonato gaúcho, desde 2000, é uma grande façanha. Pela primeira vez o Novo Hamburgo é campeão gaúcho. Vamos acompanhar essa festa, vendo lá os jogadores, comissão técnica, todo mundo subindo nesse momento ao palco aqui da Associação Leopoldina Juvenil para levantar a taça de campeão gaúcho de 2017. O Novo Hamburgo agora está subindo e estão chegando todos os jogadores lá. O Novo Hamburgo é o campeão gaúcho de 2017, merecido esse título. O Novo Hamburgo teve a melhor campanha, como a gente já falou, melhor ataque, melhor defesa, não perdeu dentro de casa, não perdeu para a dupla Granal. Então, o Novo Hamburgo... É isso aí, Cris, vocês viram então, o pessoal lá de pé aplaudindo, o Matheus e a equipe do Novo Hamburgo, e ele falou ali que ainda não caiu a ficha, acho que esse sentimento deve ser da maioria da equipe. Deve ser demais a sensação deles, porque sempre que começa um campeonato, e eu digo até estaduais com clubes grandes de elite, Minas, enfim, os grandes centros do futebol no Brasil, nenhum time que não seja desse grupo de elite, esse seleto grupo, tem a esperança. Talvez uma Ponte Preta em São Paulo, mas que nunca foi campeã, mas chega a finais, né? Mas é difícil algum clube começar o campeonato e ter essa esperança. Claro que todos têm um objetivo, têm talvez um sonho de conquistar, mas chegar e conquistar como fez o Novo Hamburgo. Bom, a Cris falou, o último foi em 2000, depois disso tivemos em 98 o Juventude, para depois, nos anos 60, 50, teve o Renner, são pouquíssimos campeões tirando o Dupla Grenal. Então, realmente o feito é histórico. A gente não vai ter, eu acho, um campeão no interior o ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos, acho difícil isso acontecer. Por isso que realmente tem que ser louvado esse título deles. imagina a cabeça do Matheus, como é que está. O Matheus é um cara que passou, até os 15 estava no Inter, depois dos 15 até virar profissional no Grêmio. Ou seja, sempre conviveu com grandes estruturas, grandes clubes, mas não conseguiu ser profissional nesses clubes. E agora consegue ser campeão gaúcho no Novo Hamburgo. Superando as equipes que formaram ele. E pessoalmente, para ele, eu acho que é uma grande conquista. Até por ter passado por dois clubes grandes, e conseguir essa taça tão importante no Novo Hamburgo. E ainda receber o prêmio individual, porque para mim ele é um dos melhores do campeonato, e da posição dele ele é o melhor indiscutível. Falando em posição, vocês acham que o goleiro é uma posição mais ingrata que tem no futebol? E a gente já aproveita e faz um gancho para a zica do Inter, com três goleiros. Eu acho que é romântica. É, eu acho que é romântica, mas eu costumo dizer que o goleiro está sempre num bang-bang, né? Ele não tem como escapar. É sempre uma arma apontada para ele, e ele é a última resistência da Bastilha. Então é difícil. Ao mesmo passo que isso consagra mais ainda a posição dele, quando ele tem a qualidade e a inspiração para isso. O Matheus ser eleito o melhor goleiro, muitas vezes coloca em julgamento, como é que o campeão tem o goleiro? Então foi muito atacado. Mas quer dizer, o Novo Hamburgo mais atacou do que foi atacado. Mas todas as vezes que foi preciso dele, ele foi impecável. Impecável. Ele beirou a excelência, ele beirou a perfeição dentro do campeonato. Agora, ele também é muito bom de discurso. Isso é importante para o jogador de futebol hoje, e que cada vez mais tem que se tirar aquela peça de que o jogador de futebol não sabe dar entrevista e tal. Sabe sim. Muitas vezes é blindado. Ele é muito elegante. Não, ele é interessante. Ele é interessante como produto. E ontem tem uma frase dele que me chamou muita atenção. Ele disse, por favor, não desvalorizem o título do Novo Hamburgo pela fatalidade dos três goleiros do Internacional. E ele está mais do que certo. O Inter tem a fatalidade, mas o Internacional, mesmo diante disso, tinha mais estrutura, condições, possibilidades e menos necessidade de ganhar esse título. A fome de título era do Novo Hamburgo. O Internacional foi para um jogo de futebol. Esse ponto que o Thiago tocou é importante, porque em muitos anos ganhava Grêmio ou ganhava Inter e o rival dizia que não estava tão interessado assim no campeonato. Este ano ganhou... Ou seja, no caso do Grêmio, era em função da Libertadores. Ou se fosse o Inter na Libertadores, a mesma coisa. Esse ano não tem o que dizer. Os dois estavam aqui, né? Porque ganhou o Novo Hamburgo e os dois queriam. Os dois queriam muito. O Inter pelo Hepta, por estar num ano diferente. O Grêmio por brecar o Hepta. E o Grêmio porque tinha que parar essa sequência de títulos do Inter. O Grêmio chegou a poupar um time na Libertadores para jogar o gauchão. Exatamente. E o Inter também, sem tantas competições paralelas, tinha a honra e a questão do Hepta, como disse o Thiago. Então, este ano não vai dar para nenhuma das instituições usar como desculpa um certo desinteresse pelo campeonato. O ano não foi deles nesse campeonato. Não, eles quiseram ganhar o campeonato, mas não conseguiram. O Novo Hamburgo foi melhor que eles. Continuando falando de Inter, o Inter começou devagar, mas no final dá para dizer que mereceu chegar à final. Muitos foram os destaques colorados na competição. Um deles, pela regularidade. O Rodrigo Dourado, autor do gol de empate do Inter, ontem o volante, é uma peça importante do meio campo colorado. Ele bateu um papo com a Cris lá na premiação. Vamos ver o que ele falou para ela. Estou aqui com dois destaques do Gauchão 2017. Um dos artilheiros, Brenner, e também o Rodrigo Dourado, que foi um dos destaques da final contra o Novo Hamburgo. Vou começar com o artilheiro, Brenner. E aí, Brenner, o título não veio, mas você conseguiu um destaque importante atuando pelo Internacional nesse seu primeiro ano, né? É... Um gostinho de... É... Pelo título não ter vindo. Fico feliz pela artilharia, mas, né... Todos nós sabemos que a gente queria o Epto esse ano. Não aconteceu também. É bola para frente, é continuar trabalhando agora. Sábado já começa a Série B. Mas também feliz pela artilharia do campeonato. Dourado, imagino que para ti também tem um gostinho amargo, porque o título não veio, mas tu foi um dos destaques ontem da partida, e também nesse Gauchão, inclusive fazendo gols, fez gols importantes na Copa do Brasil, também contra o Corinthians. Qual é o sentimento desse Gauchão 2017? Gostinho amargo pelo não título, mas também importante pelas tuas boas atuações? É verdade, né? Feliz pelas atuações, pelos gols, né? Eu sou um cara que estou acostumado a fazer tantos gols, e esse ano já fiz bastante até. Então, claro que a gente queria ser campeão. Acho que pelos dois jogos da final a gente merecia, mas acho que ficou em boas mãos. O Novo Buc fez uma bela campanha e mereceu o título. Brené, a gente sabe que Gauchão é bem diferente da Série B do Brasileiro e da Copa do Brasil. É um campeonato muito pegado, né? Muito raçudo. Tu sabe bem disso, porque disputou outros também pelo Juventude, enfim. O que o Gauchão tira de exemplo e serve como base para o restante da temporada? Ah, serve como base, sim. É uma reconstrução que a gente vem fazendo no Internacional esse ano de 2017, por tudo que aconteceu ano passado. E o Gauchão é uma base, é um começo do trabalho também do professor Zago, que já chegou à final. A Copa do Brasil também classificamos, então é pegar os exemplos, pegar os jogos bons, porque fizemos vários jogos bons, e continuar trabalhando, dar sequência ao trabalho do professor Antônio Carlos, que naturalmente a gente vai conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Dourado, a gente sabe que o Novo Hamburgo foi o grande destaque desse campeonato, porque teve a melhor campanha, enfim, os números mostram isso, né? Não perdeu em casa, teve melhor ataque, a melhor defesa. Ficou em boas mãos esse título? Eu acho que sim, acho que pela campanha toda eles mereceram. Como eu disse, né? Acho que se fosse só os dois jogos das finais, acho que a gente merecia esse título pelo que apresentou nos dois jogos, né? Mas o Novo Hamburgo está de parabéns, fez uma grande campanha, não perdeu para nós, não perdeu para o Grêmio, então entraram para a história do Novo Hamburgo também, então acho que ficou de bom tamanho. Para finalizar e liberar vocês para a festa, agora sábado já tem estreia no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe também que o Inter está na Copa do Brasil. Tem como focar somente no Brasileirão, ou tem também como ir com força máxima na Copa do Brasil e pensar nessas duas competições da mesma forma? Ah, nós temos um grupo muito homogêneo, um grupo muito bom, já temos que virar a fita, amanhã já retomamos os treinos, a gente já tem que ir com a cabeça no Londrina sábado para começar bem a Série B, e depois na quarta-feira já é outro campeonato, já tem que mudar a ficha também novamente, então tem que estar focado, concentração total, para que primeiramente a gente consiga os três pontos nesse início de campeonato, e depois a gente pensa no Palmeiras, que vai ser um belo jogo pela frente. Quero falar exatamente sobre o Palmeiras contigo, Dourado. Tu fostes aí, fez um gol importante contra o Corinthians, e agora a tabela, na verdade o sorteio mostrou que o Inter tem outro grande adversário, que é o atual campeão brasileiro. Tem como passar pelo Palmeiras, mesmo com todo esse investimento que o Palmeiras tem, e agora também com o técnico Cuca, enfim, que vem com uma nova motivação, agora trocando o treinador? É verdade, é um adversário muito difícil, como o Corinthians também foi, acho que ninguém esperava que a gente passasse pelo Corinthians e conseguimos, então temos que botar os pés no chão, a gente sabe que vai ser dois jogos duros, temos a vantagem de decidir o segundo jogo em casa, que isso é bom no campeonato, então, mas primeiramente focar na Série B, que é o nosso objetivo principal no ano, começar com o pé direito sábado, e depois pensar no Palmeiras. Muito obrigada, boa festa. Está a entrevista da Cris com o Brenner e o Dourado, que foi o terceiro jogador do Inter com mais gols no campeonato, ao lado do Robertson. Na frente dele, só Nico Lopes com cinco gols, e o artilheiro Brenner, que estava ali na entrevista, com sete. Eles fizeram 18 dos 28 gols do Inter no campeonato, 22 gols, ou melhor, 22 gols em 17 jogos. É pouco, meninos? É, o Inter não fez uma boa campanha. O Inter teve bons destaques individuais, alguns momentos interessantes, mas, como tu falaste, foram 17 jogos, apenas seis vitórias. É muito pouco. Ah, é reconstrução, claro que é reconstrução, mas a gente tem que sempre comparar quem são os adversários. E o Inter e o Grêmio fizeram muito pouco para o que se espera deles em campeonato gaúcho. Desde aquele empate contra o Veranópolis na primeira rodada, acho que começou ali a coisa... É, já começou o ano sob uma desconfiança. O Inter começa, jogo treino, né? Os primeiros jogos treinos, o Tubarão, o Inter de Lais, o Inter já não ia bem. O Inter terminou o ano passado sob desconfiança, começou esse ano sob desconfiança. E aí, no decorrer do campeonato gaúcho, teve uma época, no início da temporada, que o Inter estava bem na primeira liga, tinha vencido os jogos da Copa do Brasil, claro que são adversários fraquíssimos. Até o Corinthians foram muito fracos. Até o Corinthians, claro. E o Inter estava bem nesses jogos, praticamente 100%, eu acho, na temporada. E só não conseguia ainda vencer no campeonato gaúcho. Demorou bastante para vencer no campeonato gaúcho. A campanha que o Inter fez no campeonato gaúcho, tirando o mata-mata, depois o mata-mata é outra, competição, mas o Inter foi mal nesse ano. Fez uma campanha bem menor do que se esperava. Tem que levar em consideração tudo o que esse ano representa. A Cris estava entrevistando os jogadores ali. Sábado começa o verdadeiro e grande desafio do Inter no ano, mas a prévia ou a mostra no campeonato gaúcho não foi das melhores. É, mas se tem uma boa notícia para o torcedor colorado que nos assiste agora, quem traz é a Cris, quando ela vai entrevistar o Brenner e o Dourado, e os dois estão com caras péssimas, né? Cansados, né? Mas acima de tudo, tristes. Tristes. E é importante que o jogador esteja triste diante da derrota, porque isso muda o cenário do ano passado. O Internacional caiu, e o que indignou o torcedor foi não ver nenhum tipo de envolvimento emocional com o grupo que caiu. O grupo que cai naquele jogo fatídico contra o Fluminense era um grupo que parecia que estava cumprindo uma tabela qualquer, que não foi acometido pela derrota em nome dessa instituição. Esses jogadores perdem um campeonato bem inferior, que é o gauchão, com relação à queda do brasileiro, não diminuindo a importância do gauchão, mas tamanha a queda do brasileiro, do Inter e o título do gauchão, o torcedor trocaria na hora, ficar na Série A e perder o título. Mas eles perdem, chegam numa final, perdem, e eles estão tristes. É importante. É importante que o jogador absorva a derrota, porque a derrota às vezes é o melhor caminho do que a falsa vitória. A falsa vitória às vezes leva para lugar nenhum. Porque o Inter vai jogar a Série B. E a Série B, em nível de dificuldade, vai estar muito mais próximo do gauchão do que se o Inter fosse jogar A. O gauchão às vezes dá uma maquiada. Se o Grêmio fosse campeão gaúcho, às vezes dá uma maquiada para aquele cara que vai jogar a Série A. Para B estar mais equilibrado, vai encarar o Juventude, vai encarar o Brasil de Piratas, que estão ali no gauchão. Tanto que nos últimos seis anos em que o Inter venceu o campeonato gaúcho, somente em 2014 ele terminou o ano com o técnico campeão gaúcho. Porque tem isso que o Thiago disse, engana. A situação do Zago fica agora com essa derrota. O Inter, quantos técnicos ele mudou em menos de um ano? Já perdemos a tronda. O ano passado foi uma cenóide. Não consegue finalizar um projeto. É um trauma também. Fica nessa questão. Você que é especulação falar disso agora, mas vocês acham que existe essa possibilidade? É, mas no futebol brasileiro é inevitável. O futebol brasileiro é mais especulativo do que mercado gobelário. E fica essa questão de ter o treinador ainda acreditar no que ele pode fazer para não ficar cometendo esses erros de trocar, de tirar treinador, de vir outro trabalho. Ou, não, tem que mudar e agora é o momento. Eu acho que o Zago ainda merece créditos. Mas também vejo que ele poderia ter feito bem mais do que fez até agora. É pouco tempo, mas o Beto Campos está aí para mostrar que é possível fazer um trabalho. Não ser campeão, mas mostrar mais desempenho. Até porque agora a meta do Inter não é mais ser campeão. Ela acabou no Gaúcho. A meta do Inter é subir para a Série A. Retornar ao lugar onde não poderia ter... Em que pese a exigência de alguns torcedores que têm que ser campeão de Série B. Mas não é esse o objetivo. Eu acho que pela folha salarial tem que ser, mas pela folha salarial o Inter entrou em sétimo no campeonato gaúcho. Verdade. Eu particularmente não gosto do trabalho do Zago. Agora eu preciso pontuar isso. Não seria o meu nome indicado para assumir o Internacional. Não gosto, eu não vejo identidade, DNA de Zago no Inter, como você tem o DNA do Roger no Grêmio, e depois no Galo, você tem o DNA do Renato, que se percebe quando assume o Grêmio, o Fluminense ou outras equipes. Eu não vejo o DNA, cara, uma identidade, um molde do Zago, não vejo. Mas ele foi o escolhido. E se ele foi o escolhido, ele não pode sair em maio, independente dos resultados. Porque senão nós conseguimos, mais uma vez, mastigar o futebol brasileiro que busca somente resultado imediato. Então é aquela coisa. Não seria o meu técnico fosse eu dirigente do Inter. Mas já que foi ele, que se dê tempo para aquele trabalho. As peças estão chegando ainda. Não estreou o Pótico, não estreou o Danilo Silva, não estreou o Marcelo Cirino, Felipe Gutiérrez não podia jogar calchão. Às vezes a gente contesta demissões, né, Tiago, de treinadores no futebol, e aí chega a conclusão que talvez a demissão daquele profissional seja necessária. Mas aí fica a questão, por que contratou, então? Mas será que não é uma cobrança da torcida essa demissão? Mas um dirigente não pode ceder a pressão da torcida. Sempre é muito mais fácil você tirar uma peça do que uma engrenagem toda. Às vezes o técnico é bom, o time não funciona, mas não dá para demitir o time. É certo. Ele paga a conta, né? Há momentos que, claro, a gente não está no interior de um vestiário, que não há mais clima e que aquele profissional não vai mais liderar aquele grupo. Ok, aí é uma questão que, se não mudar, será pior. Mas existem momentos que é precipitada a troca, né? Então tá, meninos, a gente vai a um rápido intervalo e na volta a gente continua falando de Gauchão, Novo Hamburgo e Dupla Grenal. Já voltamos. Estamos de volta com TV Esporte nesse programa especial sobre os melhores do Campeonato Gaúcho e o título do Novo Hamburgo. Estamos aqui dividindo a bancada com o Thiago e o Gutieri. É Gutieri. Que bonito esse nome, Gutieri. Obrigado. Vamos falar um pouquinho. Você também pode participar do programa mandando a tua mensagem pelo Twitter e, é claro, no WhatsApp e sempre lembrando que a gente está ao vivo no Facebook e na página da TVE. E no Grêmio, um dos inegáveis destaques é o Pedro Jeromel. Um cara que não só é considerado um ídolo gremista, como também cotado até por colorados para vestir amarelinha. Fala aí, Jeromel. Um dos destaques do Gauchão de 2017 pelo Grêmio, o zagueiro Jeromel foi eleito um dos melhores zagueiros no ano passado, fez mais um grande gauchão, mas imagino que não foi como tu esperavas, né, Jeromel? Porque o Grêmio não conseguiu chegar à final e, enfim, acabou frustrando de certa forma os gremistas. Boa noite. Boa noite. Com certeza. Infelizmente, não foi o nosso objetivo, mas estou aqui para parabenizar também o pessoal do Novo Hamburgo pela campanha maravilhosa que eles fizeram e pelo título tão merecido que eles conquistaram. Pois é. Acho que ficou em boas mãos esse título, porque se a gente acompanhar e pegar os números, por exemplo, o Novo Hamburgo teve a melhor campanha inteira do campeonato, não perdeu em casa, não perdeu para a dupla Grenal, teve a melhor defesa, o melhor ataque. É difícil contestar esse título do Novo Hamburgo. Eles fizeram por merecer. Tu concordas? Concordo, com certeza. Acho que, de certa forma, foi um azarão, porque mesmo que tenha feito a melhor campanha, não se esperava que pudesse bater o Grêmio nas semifinais e depois o Inter na final? Com certeza. Eu preferiria que tivesse no nosso poder esse taço aí, mas eles fizeram por merecer. Jeromel, vamos falar também de Libertadores da América, que a gente sabe que é, sem dúvida nenhuma, uma das prioridades do Grêmio, o Grêmio que deve confirmar o primeiro lugar no Grupo 8, da Libertadores. Como é que está a expectativa para essa competição, que esse ano é um pouco diferente, porque ela é mais longa, se arrasta durante quase toda a temporada. Agora, em maio, a gente tem uma série de jogos, começa o Campeonato Brasileiro, as oitavas da Copa do Brasil e depois o último jogo da fase de grupos da Libertadores, mas a gente vai forte em todas as competições, a gente se qualificou bastante aí, sabia que ia começar agora essa sequência de jogos e a gente está preparado para o que daí vier. Eu quero saber como é que é a tua relação com o torcedor do Grêmio? A gente sabe que tem vários apelidos, Jeromito, que a torcida realmente tem um carinho muito grande por ti. Como é que é o teu dia a dia quando tu sai na rua, quando tu vai ao shopping, quando vai num restaurante? Como é que é esse carinho do torcedor do Grêmio? Ah, é sempre muito bom, né? No último jogo, a gente estava jogando, eles apoiaram a gente o jogo todo e isso dá uma energia, uma motivação muito boa. Mesmo quando eu saio, às vezes, levo minha filha na escola, busco isso ou aquilo, eu sempre recebo o carinho do torcedor e é muito importante, é uma coisa que te motiva sempre a fazer melhor e querer ser mais melhor do que você foi ontem. O Grêmio defende o título da Copa do Brasil, tem como tu falaste bem, campeonato brasileiro e são competições importantes, tem como o Grêmio priorizar uma delas? Tem também Libertadores da América, tem como priorizar Libertadores ou Copa do Brasil ou Brasileirão? Ou tu acha que o Grêmio tem plantel até justamente para tentar o título nessas três competições importantes? Ainda muito cedo, está começando agora, a gente vai pensar passo a passo, o próximo jogo é mais importante, que é contra o Botafogo, é um campeonato muito competitivo, muito longo, mas a gente vai fazer de tudo para já começar com o pé direito e dar uma tranquilidade maior. Obrigada, boa festa. Obrigado, tchau. Está aí a Cris conversando com o Jeromé, o ídolo da torcida gremista e já cotado para a seleção brasileira, quem sabe? É, ele é um cara que quando chegou, muita gente se confiou, quem acompanhava mais o futebol europeu, eu sabia que ele existia, eu confesso, porque muita gente começa depois a dizer ah, eu já conhecia, eu conheço, eu só sabia que ele existia, sabia que era um jogador brasileiro, que teve poucas passagens aqui e que jogava na Alemanha, principalmente quando ele estava no Colônia, mas chegou aqui, ele fez até algum contra, eu acho, na estreia, eu não me lembro, e a desconfiança aumentou. É nome, é o cabelo, é o desconhecimento, e hoje não há discussão sobre o Jeromé, hoje ele é considerado um dos melhores zagueiros do país, tanto que é cotado para a seleção brasileira e no Brasil em si é um dos melhores, então é um jogador que realmente ele dá aquela segurança, em que pese o Grêmio ter outros jogadores importantes no time todo e na defesa, o Marcelo Grói, agora com o Edilson, mas ele é um dos principais jogadores do time e principalmente da defesa do Grêmio, é hoje indiscutível, tanto que ele deve ter dificuldade mesmo de levar a filha no colégio, buscaram o colégio, e é merecido, e é merecido, eu acho legal no Jeromé é que ele quebra um pouco a estética do, ele é xerife, mas ele é um xerife na exuberância técnica, não é em posição física, ele não precisa ser o corpo lento, o cara que chega e quebra, quanto olha o Jeromé com a aparência franzina, tu diz, não, esse cara não pode ser zagueiro, inclusive tem técnico que passou por ele que olhou e falou, opa, é esse o zagueiro que está chegando e realmente, eu não vi nenhum cronista exaltar o Jeromé, um, a exceção, hoje o teu colega, Cristiano Oliveira, é o único cara que eu vi que tinha dado o suficiente do Jeromé para fundamentar a vinda, tanto que ficou histórica a reportagem aí de um, desculpa, a entrevista com um repórter lá da Europa, que quando perguntado sobre o Jeromé, não tem jogo aéreo, é ruim, é fraco, o grande está fazendo um péssimo negócio, não tinha qualidade alguma, depois quando chega aqui a gente vê, na chegada sim, na chegada ele marcou, e o mais bacana do Jeromé é que eu digo que ele é um fiador, ele é um fiador de zagueiro, porque o Eraço o Kahneman chega e tem uma adaptação tão rápida, e o jogador argentino, uruguai, todos os ibero-americanos que não brasileiros, quando vem jogar aqui eles tem dificuldade de adaptação, por metodologia de trabalho, por uma série de coisas, e o Kahneman rapidamente galgou espaço, porque dá segurança trabalhar ao lado do Jeroméu, então ele bem dizia, ele é babado de zagueiro, é zagueiro, dá espaço para que o colega também cresça na função. Ele fez a jogada de um dos gols do título, e uma jogada como um ponto à direita, e fez a assistência para o Eber eu acho um jogador exuberante, e acho que tem mérito numa possível convocação do Tite. Agora a gente vai falar com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Novelleto, vamos ver o que ele tem para falar para a TVA Esporte. Presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Novelleto, eu quero primeiramente, Novelleto, uma avaliação sua dessa competição Gauchão 2017. Boa noite, telespectador, prazer falar com vocês. É uma avaliação minha, sou um pouco suspeito a falar do meu produto, mas eu acho que o Rio Grande de todo viu, é só elogio de todas as partes, terminou como deveria ter terminado, acho que o futebol fez justiça, e a bola faz justiça. O clube que melhor se comportou, teve um nível desde o início até o final, não teve altos e baixos, se fosse um campeonato de pontos corridos, já teria sido campeão também, defesa menos vazada, melhor ataque, se fala tanto nesse estado do Renner em 54, que são os mais saudosos do meu tempo, eu acho que nós tivemos aí em 2017 um novo Renner, que é o Novo Hamburgo. Parabéns à cidade do Novo Hamburgo, à comunidade, à direção, comissão técnica, jogadores, eu acho que o futebol gaúcho está de parabéns. Presidente, a gente sabe que a gente acompanhou a pressão que a dupla Grenal fez, até por ter valorizado muito esse gauchão de 2017, mas a gente sabe a pressão que o senhor recebeu, tanto por parte do Inter, quanto do Grêmio também. Como é que foi para o senhor encarar esse fogo amigo, digamos assim, de Grêmio Inter? Olha, eu só tenho a agradecer Grêmio Internacional, eles valorizaram o campeonato, veja bem, é um campeonato que sempre era chamado de cafezinho, campeonato de engana bobo, quer dizer, então isso até nos assusta, desde quando um Grêmio numa Libertadores, preservou nove jogadores, quase um time titular para jogar o gauchão, desde que a direção do Internacional arrumou bastante bronca com a Federação, não vale crítica, é um elogio às duas equipes, abrindo mão de uma Copa do Brasil, preservando jogadores para o gauchão, todos nós sabemos a situação do Internacional, numa Série B, quer dizer, era a única chance de buscar uma vaga na Libertadores, eles deixaram de lado, acabaram ganhando o Corinthians, mas deixaram de lado a Copa do Brasil para também focar no gauchão, então, tudo isso aí só veio a valorizar ainda mais o nosso campeonato. Presidente, a gente sabe que o gauchão está sempre, a cada ano, em constante evolução, e algumas coisas que o senhor já pensa em alterar, talvez, para o próximo gauchão, como, por exemplo, a questão da premiação do campeão do interior, que o Novo Hamburgo se falou muito que se não tivesse passado pelas semifinais teria ganho os 300 mil, enfim, e como campeão acabou não ganhando um prêmio, mas é claro, ganhou o título e também a renda do jogo. O senhor acha que está ok assim? Ou até pensa em alguma mudança, essa ou outras mudanças que o senhor pensa para o gauchão de 2018? Não porque foram eles quem fizeram essa divisão. A Federação ia pegar e dividir em partes iguais. Agora, cada um sabe da dificuldade do outro. Então, o que eles combinaram na minha frente? Não foi 300, é 200 mil, porque 100 é pela classificação. 100 mil nós vamos levar. Que aquele que, porventura, passasse a final, teria uma senhora renda que passou mais de um milhão, entendeu? E deixaria esses 200 para o colega. Quer dizer, então, ele ficou com um milhão de renda, deixou 200 para o Caxias e campeão do interior, semana que vem a outra, você esquece. Agora, um vice-campeão gaúcho ou, então, a possibilidade de buscar um título, isso jamais se apaga. Então, foi um acordo entre eles e eu acho justíssimo, eu acho correto, porque o dinheiro é deles. Eles distribuem da maneira que eles quiserem. Presidente, muito obrigada, boa festa. Mas antes, eu gostaria de comentar que está muito bonita a sua gravata. É em homenagem ao Novo Hamburgo? Dificilmente você me vê de gravata. Eu brinco muito, já casei duas vezes atrás da igreja para não usar gravata. Mas hoje, em homenagem ao nosso querido Novo Hamburgo Campeão 2017, eu vim com uma gravata azul. Muito obrigada, boa noite. Está aí a Cris conversando com o Novo Eleto. Mas, meninos, Thiago e Guccieri, o programa está chegando ao fim, é uma pena, o papo estava tão bom. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, os esclarecimentos, a contribuição de vocês aqui no TVA Esporte. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Principalmente o Thiago foi colega em outra emissora também, tu, Clarissa, e a Cris. Estamos aí para sempre falar de futebol. A gente, às vezes, até fala demais, costume da profissão, mas muito obrigado pelo convite. Agradecer, Clarissa, também a Cris, que a gente já teve a oportunidade de também conviver muito na LIDE do cotidiano do futebol. Reencontrar o Guccieri, sempre um prazer também. A Carol, que estende o convite, que é um outro colega que eu tenho carinho. E também, ver o quanto é bacana, o quanto está exultante a TVA com esporte, com qualidade de programação. Vida longa isso, com pessoas tão talentosas fazendo frente a isso. Muito obrigada. Mas a Cris ainda tem uma última entrada aqui no programa, ela está lá no Leopoldino Juvenil. Cris, o que tu traz para nós no encerramento do programa? O que é isso? Ele também foi eleito, não? Não. E a gente está aqui com um dos melhores jogadores do campeonato, o Meia Preto, do Novo Hamburgo. Preto, a gente deu sorte, porque você esteve recentemente lá no TVA Esportes. Parabéns e a importância dessa conquista para ti. Verdade, Cris. Vocês foram pé quente para a gente. Depois, dali a gente conseguiu o título, onde ninguém acreditava e nós conseguimos alcançar com êxito porque nós merecemos. A equipe que mais jogou, a equipe que mais pontuou, fez um grande campeonato. Então, é um momento muito especial. Estou muito feliz. Eu imagino que para ti também é uma satisfação pelo fato de ter sido eleito um dos melhores meias do campeonato, ao lado do D'Alessandro, que é um grande jogador que a gente sabe, né? É, ele é meio xarope, mas joga muito, né? É uma brincadeira essa parte. É um cara que eu admiro muito, né? Até por eu ser colorado. A partir de agora, eu sou colorado e torcer por eles na Série B. Então, feliz em estar do lado dele. Muito obrigada. Parabéns pelo título, parabéns pela premiação. Muito obrigada pela sua audiência. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais TVA Esportes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho